E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Só que eu tenho fé, freestyle e improviso E com a minha fé grande eu aprendi a mover montanha Ô amigão, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na linha que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica nele Se a carrabuza serviu, o boot vai servir também Vamo, 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 vamo Ei, 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 aham, ei, ei, aham, aham Sorra em mim, dois, um, rima Me falou que mandam rima pra minha dupla e eu vou ass herb também Vale amando que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me attacar E a tal que ia desistir, eu vou fazer tu sim e do outro Vamo! É por isso que na minha frente, mano, eu tenho onde é Cadibute de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mentir não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega o que cê fala do sangue Eu tô falando papo reto Eu já sou perigo, eu sou puzão Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é Cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim Voltou no meio da sua boca suja Ei, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas de abacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu sangue tá frio pra caralho Ei parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prato Aqui tá escrito que é porque é pra quem tô contra mim Eu falei, ele falou de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o miso bem no teu cu Então demorou pra com a esperança Hoje o vingança vai virar um x de xabu Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe porque agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo under fake Errar no erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse andetique Manda trazer a cadeira E aí, e aí, e aí Sabe que eu tô causando no coração Aí, Prado Você tá muito emocionado Cê pergou pra sua própria emoção Demorou, parceiro Só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira Pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois eu vou dar um supleste Pra ver se a corda é pra vida Então aperta pra cima Pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai se ar Mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele, só até de erro Demorou Isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode ar, sou eu Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou Aqui meu bem Se tu ganhar sou campeão Igual da vitória É minha também Eu sei que é sua vitória Só que arrima cê não acha Caminhada a polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Mas tem favor Agora improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim Então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que a policial sazino Tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco Nobra prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima Mas a alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral O tempo inteiro Pra matar essa cultura Tem que me matar primeiro O Sabota já morreu O Tupac morreu também Vários mano do rap Morreu e mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Palmas, Muitas palmas Eu não vou ali babar Porque pra mim é mané Agora eu vim tombar Porque pra mim cê é um zé Pelo visto você não Assistiu o Aladdin Eu vou assistir o pin Porque foda ninguém Porque depois que o gênio Saiu da lâmpada Ele pode fazer A generidade que quiser Tudo bem Sabe que isso é normal Isso é letal Enquanto você assistia o Aladdin Eu assisti o Jim Ganhando o nacional Pelo visto bem Que alguém me bateu o jeito Ponte o teu corpo morto Eu boto debaixo do chão pente É a diferença Que você não tá entendendo Nessa percepção Cê tava vendo Te enganhar Na minha eu tava vendo Um coel perdendo Porque eu quero ver Que você é primeiro Sabe por que agora Eu tô te matando Já que assistiu o Jim Ser o campeão Esse ano assistiu Já tá bem ganhando Você tá ligado Meu mano Que agora aqui Mas você não consome Cê viu um coel Perdendo Ele perdeu E me ensinou Eu vou lá Honrar o nome Você tá ligado Mano Que esse é o seu pin Você viu um coel Perdendo Hoje Eu vejo você perder Pra mim Eu Perdi meu tempo Perdi a oportunidade De ficar na minha casa Não vendo Você manda Rima que você Tá mandando Há cinco anos Quando a batalha Era na plaza É uma grande grata É testemunho Cê tá ligado Que ser aluno Cê quer representar O nome do coel Mas cê não tá representando Nem o do Bruno É foda Você sabe o R.A.P Esse lag é meu pra entender Eu represento o Bruno Por seu concorrente Eu represento o J.P Você sabe muito bem Meu mano Que você não consome No microfone Cinco anos me assistindo Realmente me agradeço Por você ter nome Eu tenho aluno Por causa da minha mãe No R.G Eu tenho aluno Por causa do rap Choupa eu tô lá E aqui é J.P Você tá ligado Que é poesia Ele falou Que eu sou J.P Vai convite Se você não tem sintonia Claro que eu não tenho sintonia Você tá ligado Meu mano Que agora eu deixo um rastro Tem o nome do R.G Por causa da sua mãe Mas na cadeia Eu sou seu quadrasto Mano tá ligado Onde é que é o garotinho Que eu corro Esse aqui é o J.P É o novo irmãozinho do Apolo E aí caras famas Todo mundo Obrigado Família Você falou Fim O pullback É a sua casa Só que hoje Você se atrasa Eu sou o Oscar de Maldito Já que tenho inglês Mas já com o Nick De back Aqui eu sou brasileiro Passo sem feio Mas eu jogo bonito Viu Não Eu não sou garoto propaganda Mas eu tô rimando pra caramba Hoje eu vou te mandar pra lua Mas eu sou dolo da rua Represento rap e samba Agora eu bato desse cara Vai fazer catério Isso é uma estampa Acho que você acabou Levando a sério Mas eu não sou David Beckham Eu vou te bater no cantão Pinto é o Tanner Baier Foda-se os inglês Eu falo português Você aqui não faz falta Eu sou o Paulo Baier Ele falou que vai fazer o hat-trick Não encaixa no beat Você é o Paulo Baier Você é o Barcelona Eu sou o Baier de Munique Você não entendeu meu mano E agora você tomando o cu Vai sair voando tomando o Red Bull Eu te meto o 8x0 dentro do Camp Nu Dentro do Camp Nu? Não Só que você tomando o cu Eu vou rimando aqui na zona oeste Ou leste Ou norte Ou sul Sem verdade ele é Baier de Munique Eu sou feito chique Mas agora não é Bang A minha lenda é de Ang Então eu te pergunto A coluna tá torta Boa tring Na verdade ele falou que é o Ang O último mestre do Arthur Você fez a improvisação Só que o seu corpo vai parar no caixão No alto do monge sendo pisado pelo visão O que é que você me entende meu mano? Agora você sabe que esse é o Ang Eu sou o monge Aonde o pai se esconde Eu controlei o ar e dominei o seu espírito Eu sou Ang Você não adianta meu mano que agora eu chego em praça Caga pra sua casa e vaza Isso é lenda de corra direto pra sua casa Realmente você lembra do que eu parei no segundo rádio no primeiro dia pra de ma treinar? Só que agora você vai parar Você tá lidando com o último mestre do ar A verdade você não entende meu mano que agora é sua rima e você não se enrola Você falou de corra? Eu não sou corra Eu sou tipo Django Na minha volta é corpiscola E o que você não tá entendendo meu irmão? Agora você sabe que você passou vexame Eu já assisti a lenda da corra Ela dominando a água e eu fazendo tsunami Você não é Django Sua rima é boca Você caiu na questão Django era um menino que queria ser Deus Só porque ele saiu da vida de ladrão E a verdade Já que é Django Você rima não é uma satisfaria Você querer falar que é o menino que queria ser Deus O Django tá cometendo uma heresia